Se retratou, repórter de Recife se retrata com o Remo e São Bernardo, diz que vai pra cima do leão no mangueirão. Como é que é? Em 2021, naquela época da pandemia, o Remo jogou a Série B sim no Campeonato Brasileiro, então eu queria pedir desculpa. Que almeja esse tão sonhado acesso, então eu tenho certeza que tá todo mundo bem ciente disso e se preparando pra esse grande jogo. Mas agora o Remo tá uma vitorezinha só, 1x0 sobre o São Bernardo. É galera, é isso mesmo que você ouviu, imprensa lá nacional de Recife, se retratou, ele que tinha falado que o Remo fazia 10 anos que não disputava uma Série B. E a gente também vai ver o São Bernardo, é os jogadores falando lá que vai pra cima do leão e que vai calar o mangueirão. A gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo já deixa aquele like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante, torcedor paraense, torcedor do Leão Azul, do País Sandu, vocês curtirem o vídeo. Que é pra chegar em todo o Brasil e eles veem a potência do nosso futebol. Outra coisa, quando você se inscrever, já ativa o sino de notificações. Assim quando eu postar vídeo, eu aviso você, beleza? Beleza? Galera, vou deixar o Pix, quem quiser doar aqui os dois, três reais, a gente agradece. Lembrando que a gente não tem patrocinador, beleza? Então já sabe, curtiu, comenta aí quem vai vencer e o principal. Dá o play, produção. Eu consegui ali, os 15 minutos ali que eu tive em campo ali, eu consegui suportar bem, né? Mas aí eu não tava na minha melhor forma ainda, agora é trabalhar essa semana aí pra poder entrar na minha melhor forma possível e poder ajudar o clube no objetivo da competição. Falando nessa semana, semana decisiva pro São Bernardo, né? Lima, rema no final de semana aí. Qual que é o pensamento de vocês? Falando muito em ansiedade, misturado com clima de decisão, querendo chegar logo no domingo, mas ao mesmo tempo, muito trabalho, né? Ah, vai ser um jogo bastante difícil, a gente sabe que a torcida deles vai lotar o estádio, mas só depende da gente. É a gente fazer esses dois resultados que faltam aí pra gente poder ir pra tão sonhada final e se dois quiserem conquistar o título que é o maior objetivo do clube. Obrigado, boa semana. A gente tá com a cabeça boa, tá sendo uma semana muito boa, o professor que tá lá tem passado os trabalhos. Eu acho que é foco total nessa decisão, uma decisão muito importante para nós, já que a gente almeja esse tão sonhado acesso. Então eu tenho certeza que tá todo mundo bem ciente disso e se preparando pra esse grande jogo. Grande jogo, como você falou, não só de importância, mas também de atmosfera, né? Mais de 50 mil pessoas ali no estádio, uma torcida lógico que quase 100% contra ali, como que fazer pra trabalhar o mental, emocional e a técnica pra vencer essas barreiras. Cara, eu acho que isso é muito bacana, a gente já enfrentou vários times com o estádio lotado, esse ano a gente teve a oportunidade de jogar contra o Santos. Seria bom se todos os jogos fossem assim, mas infelizmente isso tem acontecido frequentemente mais na Série A. Mas é jogar com tranquilidade, a gente sabe o que a gente tem que fazer, sabe que vai ser um jogo importante e é fazer tudo bem feito o que o professor Ricardo pediu pra gente ir em busca da vitória. E a gente tem um elenco qualificado e total condições de fazer isso lá. Bom galera, eu me interrompi rapidinho no vídeo, só pra deixar um recado aqui e uma nota de esclarecimento. Eu soube por autos que tem um Uber, um 99, um mototáxi, não sei quem é, né? Ainda, que anda me caluniando, me defumando nos grupos. Então quem souber de alguma coisa, por favor me ajude, mande prints, mande fotos, que a gente tá ajudando provas, entendeu? Já falamos com o delegado, já falei com uma advogada aqui. A gente tá ajudando provas pra gente processar esse cidadão, porque isso não pode acontecer, galera. Isso pode até encadear uma coisa pior. Então antes que aconteça uma coisa pior, a gente tá se retratando e estamos esclarecendo tudo aqui. E eu tô ajudando provas, porque eu soube que é em grupo privado, beleza? Dado o recado, ajude a gente se você souber. Tá aí meu WhatsApp, agora bora pro vídeo. Dá o play, produção. Mas agora o Remo tá uma vitóriazinha só, 1x0 sobre o São Bernardo, pra conseguir o acesso pra jogar de novo a Série B. E a torcida do Leão Azul tá feliz demais, galera. Mais de 50 mil ingressos vendidos. É um negócio impressionante, né? É uma torcida apaixonada, uma torcida que ama o seu time, uma torcida que apoia demais. Em relação ao Volta Redonda, a Volta Redonda também joga em casa. E uma simples vitória, 1x0, Volta Redonda, o Voltaço tá de volta à Série B. Aliás, eu nem lembro, né? Quando foi que o Volta Redonda jogou Série B, se nesse formato o Volta Redonda já jogou. Por favor, comenta aqui se nesse novo formato de pontos corridos o Volta Redonda jogou. Não tô lembrado. É, galera, vocês viram ele falando que o Remo tá uma vitória da Série B aí. Agora vocês vão ver ele se retratando e pedindo desculpa. Esse repórter, ele não cobre o Remo, pessoal. Ele não conhece nada do Remo, porque ele só cobre a Série B. O País Andu e os outros times da Série B. Então, eu aconselho vocês, se for seguir no YouTube, siga os YouTubers paraense. Porque esses YouTubers de fora só estão surfando na onda do Remo. Por isso que ele falou aquela besteira falando que o Remo estava há 10 anos sem disputar uma Série B. Antes, o certo era ele pesquisar primeiro, já que ele não acompanha e nem cobre a Série C do Brasileiro. Te liga aí. Eu fiz um comentário aqui no canal, acho que ontem, sobre o Leão Azul, sobre o Remo, sobre 50 mil ingressos vendidos. E eu queria fazer um agradecimento especial à torcida do Leão Azul do Remo, tá? E agradecer pelos comentários, agradecer por vocês terem curtido o vídeo. Vocês, inclusive, eu acho que compartilharam para todo mundo aí. E eu agradeço. Inclusive, deixa eu pedir desculpa aqui, que eu falei sobre o Remo em 2016, voltando para a Série B. Mas, em 2021, naquela época da pandemia, o Remo jogou a Série B, sim, no Campeonato Brasileiro. Então, eu queria pedir desculpa que eu tenha passado despercebido essa participação do Remo em 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro. Aquela época de pandemia foi um negócio sério, né? O nosso, o mundo em si, né? Estava todo transtornado, enfim. Mas, Remo, tem seis pontos, né? Tem quatro jogos, tem uma vitória, três empates e nenhuma derrota. Marcou cinco gols, sofreu quatro, tem um saldo de um 50%. O São Bernardo é o único time que ainda pode chegar. O São Bernardo é o terceiro colocado, tá? Tem cinco pontos, quatro jogos, uma vitória, dois empates e uma derrota. Marcou quatro gols, sofreu cinco, saldo menos um. O Botafogo da Paraíba não chega mais, tá? O Botafogo da Paraíba não sobe, pelo menos nesse ano. É o quarto colocado, tem dois pontos, quatro jogos, nenhuma vitória, dois empates e duas derrotas. Marcou um gol, sofreu três, saldo menos dois, 16% de aproveitamento. Como está essa situação agora? Volta Redonda, Atletique e Ferroviária jogam por uma vitória. Remo, Volta Redonda, Atletique e Ferroviária jogam por uma vitória simples esse fim de semana para garantir acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. A situação melhor é do time do Volta Redonda e principalmente do Leão Azul do Remo. Eles jogam em casa, já Atletique e Ferroviária jogam fora. A gente vai dar um panorama geral da Série C do Campeonato Brasileiro, porque a gente pode ter as definições dos clubes que estarão na Série B em 2025 já nesse fim de semana. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, deixa o like, inscreva-se no canal, curte, é muito importante você curtir nossos vídeos, ativar o sininho de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário, por isso que é importante você deixar o like. Então até o próximo vídeo e fui. Valeu! Aqui, eu errei, errei, errei.